Olá, meu público querido! Olá, minhas colegas de trabalho, sejam bem-vindas! Sejam bem-vindes, sejam bem-vindos a este Top 5, Top 5, Top 1, 2, 3, 4, 5, enfim! Hoje tá sensacional e coloca esta abertura que nem o Hans Donner pensou em fazer na vida dele. Tá começando o Top 5! É isso mesmo, minhas colegas de trabalho, vamos falar hoje sobre programas de auditório. Você já deve ter ouvido aqui sobre isso, mas nós dissemos aqui de uma forma diferente. Primeiro nós mostramos que nós temos o rei dos programas de auditório, tá lá na segunda temporada, é o Silvio Santos. Nós também trouxemos os programas em que o Gugu apresentava programas de auditório. Teve vários, Passa ou Repassa, Viva a Noite, aquela coisa toda, mas hoje nós vamos falar especificamente de uma atividade cultural brasileira que todo mundo tem que passar pela vida, é assistir um programa de auditório. O que é um programa de auditório? É um programa que tem de tudo! Se hoje existisse programas de auditório como eram antigamente, seriam freak shows, aqueles programas bizarros, assim, porque os anos 80 e os anos 90 nos proporcionaram coisas bizarras que a família tradicional brasileira assistia tranquilamente. Hoje, se a gente for falar em programas de auditório, nós temos o Passa ou Repassa, nós temos a Eliana, nós temos também o Celso Portioli, o Domingo Legal, a gente tem o Ratinho, a gente também tem o Hulk, a gente tem o Marcos Mion. Então, assim, são programas que tem público, que tem não só a televisão, a audiência, mas tem público dentro do estúdio. Isso é me chamando de burro? Nós temos vários programas de auditório que isso é uma tradição familiar brasileira e também da televisoca brasileira, que foi adotada lá dos programas de auditório dos Estados Unidos e também do Mérico, porque o Mérico é o país hoje onde mais tem programa de auditório of the world, of the world, deste world que nós vivemos, certo? Posso número 5. Começamos lá no final dos anos 70, 1978, na TV Tupi, depois foi TV Globo e depois foi para o SBT, estou falando do Carlos Imperial. Carlos Imperial é o primeiro artista de televisão que fraudou a... O Carlos Imperial fraudou a audiência, sim, ele fraudou o Ibope, porque ele queria ser considerado um fenômeno o programa de auditório dele. E depois que ele teve essa fraude revelada, lá no final dos anos 70, a sua carreira deu uma balançada, mas mesmo assim, o programa Carlos Imperial era sinônimo de sucesso. Lá passavam os principais cantores, cantoras, bandas, que você pode imaginar nos anos 70. É por causa da disco, ali, muita música disco que rolava nas rádios, tudo que tocava nos rádios, o bicho pegava. Carlos Imperial. As meridosas, as meridosas, desembarro de samba à noite, programa Carlos Imperial, estourando também nas telas de todos os cinemas do Brasil, com Vamos Dançar, Disco Baby. Posição número 4. Vamos para o nosso intervalo Brasil. E era assim que Flávio Cavalcante anunciava o intervalo. Um minuto para os comerciais, ele levantava os braços e fazia isso, um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. Estamos de volta, esse é o programa Flávio Cavalcante. E o cenário do programa Flávio Cavalcante era, tinha o auditório e tinha o Flávio Cavalcante em uma câmera fechada, não é verdade, um plano americano. Tinham quatro televisores atrás mostrando o Flávio Cavalcante que estava aqui, ele numa bancada, e fazendo comentários alheios sobre música, sobre tudo que acontecia, sobre novela. Ele era um comentário, ele era uma Sônia Abrão de calças. Mas ao mesmo tempo era um cara muito respeitado e tinha credibilidade com muita gente. E era um cara que tinha opiniões fortes, né? O cara xingou o Caetano Veloso ao vivo. Caetano Veloso nos anos 80, xingar o Caetano Veloso nos anos 80 é um negócio complicado. Só que Caetano Veloso é um porco! O cara xingava o rock'n'roll, fala que porcaria de música é rock'n'roll, hein? Quem aguenta ouvir? O que é isso? Uma droga! Esses conjuntos de rock depois estão falando mal, pronunciam mal, a gente não entende a letra. E aquele diabo da guitarra, olha, tá um saco! E o Flávio Cavalcante, ele dominou os programas de auditório entre 1957 e 1986. Pra você ter uma ideia, o Flávio Cavalcante só não morreu ao vivo porque ele chamou os comerciais. Ele passou mal, ele teve uma isquemia durante o intervalo, foi embora, foi substituído pelo Wagner Montes, que era jurado do programa dele. E aí foi dada a morte do Flávio Cavalcante num hospital em São Paulo. Pra você ver como esse cara era apaixonado por televisão e por programas de auditório. Flávio Cavalcante, a posição número 4. Nosso comerciais, por favor. Posição número 3! Domingo, Domingo, Domingo Legal! A televisão brasileira não foi mais a mesma desde que o Domingo Legal apareceu na tela da TV. Sim, o SB Toca criou o Domingo Legal para concorrer com Faustoca. E aí o Gugu resolveu ser o antídoto do SBT para combater a audiência da Globo, que era maciça com Faustão, que tinha as dançarinas, era um programa de auditório, tinha vídeo cacetada e todo mundo queria cantar no Faustão. Na verdade, Domingo Legal é uma mistura de Viva Noite, é uma mistura de tudo que ele fazia nos outros programas e ele trouxe no domingo à tarde. Então era um programa que tinha gincanas, tinha músicos fazendo, tocando axé, rock, aquela coisa toda. E claro, tinha a prova da banheira. Oi, 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 Umba, 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 pega ali, pega, 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 ui, ai, 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 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Atenção, um minuto, o tempo tá falando! Ai, posição número 2! Hoje, aqui, tem muito artista bom. Era assim que ele se comunicava com as pessoas do seu programa de auditório. Clube do Bolinha, que ficou décadas na Bandeirantes. O Bolinha que usava camisas floridas. Bolinha que era totalmente aquém dos anos 80. Ele estava numa outra estratosfera de inteligência. Era um cara genial. E tinha um programa que era um freak show. Era bizarro o programa do Bolinha. Mas sábado à tarde, depois do almoço, todo mundo sentava e via o programa do Bolinha. Tinha Eles e Elas. Tinha o Show de Calouros. A música sertaneja não tinha muita entrada nos programas da Rede Globo, do SBT. Cantava no Bolinha. Cristin Ralf, Zezé de Carmeiro Luciano, Chitãozinho Chororó. Era uma rádio AM na televisão, na Bandeirantes. E o Bolinha era um negócio fantástico. Ele veio do interior de São Paulo, de Aracatuba. Fez muito sucesso, fez riqueza. E foi pra capital. Depois foi morar em Santos. E virou um dos sinônimos de sucesso de programa de auditório na Bandeirantes. Posição número 2. Clube do Bolinha. É o Clube do Bolinha. Que beleza. Com a nossa Hora do Calouro. É isso? Não. Olimpíada de Calouro. Em 1957, quando eu comecei com o programa de Calouro, chamava Hora do Calouro comigo. Hoje era Calouro do Bolinha e foi aí mudando de nome. Hoje é Clube do Bolinha. Gracinha. Quem é que segunda-feira, depois da janta, depois de você comer aquele inhame com carne moída, né? Depois que você comeu aquela pizza véia que você deixou no domingo, que tá ressecada na segunda-feira, com aquele refrigerante sem gás. Depois da novela, você vai lá e muda o seu canal pro SBT. Porque todo mundo fazia isso na segunda-feira. Pra assistir quem? A maior diva do Brasil. Hebe Camargo. O programa de auditório mais visto na televisão brasileira durante semana. A Hebe Camargo virou a dona da segunda-feira. E essa foi uma estratégia do Silvio Santos pra conquistar a audiência já no começo da semana. E veio Hebe Camargo, que fez muitos anos TV Bandeirantes. E depois de uma briga com os produtores, com os diretores da televisão Bandeirantes, ela ficou sem emprego e o Silvio Santos falou, mas oi Hebe, vem aqui, você quer trabalhar aqui comigo? Mas vai ter que ser de segunda-feira, tem problema? Ela, não tem, gracinha. E ela foi. Ó, não tinha quem não sentasse no sofá da Hebe. E a Hebe Camargo foi uma das exponentes dos programas de auditório. Então era gostoso, era aconchegante, era delicioso, era gracinha. Assisti Hebe Camargo nos programas de auditório, posição número 1, Brasil. Deixa eu dar um beijo na Andercy, que ela tem compromisso. Eu queria agradecer a sua presença, meu amor, minha amada. Não, você quer ficar? Pode ficar. Não, meu amor. É que eu sei que... Fica embora pro Rio. Falaram assim, então. Amanhã eu vou levar meu neto de seis anos. Quantos anos? De seis. Seis. Seis anos? Vou levar ele no Boni, que o Boni quer ver ele. Ah, bonitinho. Dá um beijo pro Boni. Ele é Dercy, Gonçalves. Jura? Vai ser um grande ator? Não sei. Talvez até seja uma merda. Tava indo tão bem, né? É, meu amor. Então tá aí, esse foi o nosso Top 5. A gente traz uma próxima, o episódio 3. Essa terceira temporada só temos 12 capítulosinhos. E tem muita coisa pra rolar aqui embaixo da ponte, certo? Espero que você tenha gostado, tenha se divertido, minhas colegas de profissão. E a gente se fala numa próxima. Hasta la vista, baby. Tchau, gracinha.